Top 10 fatos sobre Júlio César 10. César teve seu primeiro confronto militar quando tinha apenas 19 anos e foi participar da campanha do Cerco de Mitilene em 81 a.C. Ele sempre teve um talento especial para entender as táticas de guerra e estava farto da situação política em Roma. Antes de ingressar como suboficial durante a invasão da Celícia, o tio de César, Caio Marius, na Guerra Social, foi derrotado por Sila e enviado ao exílio. Isso fez com que Júlio fugisse e participasse da invasão da Celícia. Nessa campanha, ele salvou a vida de um camarada e foi agraciado com o segundo maior prêmio de bravura de Roma, chamado Coroa Cívica. 9. Na Roma Antiga, a maioria dos royalties reivindicou sua herança e linhagem dos deuses, então César, junto com sua família, também acreditava que eles se originaram da casa real de Troia e Vênus, a deusa da fertilidade e também a mãe dos romanos. A família deles sempre alegou que eles tinham semi-divindade e deveriam receber o status de um deus. César sempre afirmou que Vênus era seu ancestral e mandou construir um templo em seu nome chamado Templo do Deificado Júlio César postumamente. César foi o primeiro cidadão romano a ser deificado. 8. Um fato muito comum que aparece na maioria dos livros de história de Júlio César fala das últimas palavras de César para brutos, e essas palavras são, e tu, bruto, mas pelo que você sabe, essas podem não ter sido suas últimas palavras. Sim, ao contrário das centenas de histórias e versões que estudamos, César pode não ter dito essas palavras porque não há uma única prova disso. De acordo com certos historiadores e suas teorias, César pode ter proferido esta frase, você também, criança. No entanto, algumas pessoas também acreditam que ele nunca disse nada e teve uma morte lenta e dolorosa. 7. Quando César comentou, dizendo Vini, Vidi, Vici, ele estava na Batalha de Zela e não em algum lugar perto da Grã-Bretanha como muitos leitores pensam. Foi em 47 a.C. que essa batalha foi travada entre César e Farnassi II, que governava o Reino do Ponto. Farnassi II e César lutaram no topo de uma pequena cidade de Zile, no topo de uma colina, que nos tempos modernos fica no norte da Turquia, na província de Toca. A campanha de cinco dias viu César e suas tropas saquearem o exército pontico de maneira muito astuta e rápida. E nesse estado de exuberância, ele comentou, Eu vim, eu vi, eu venci. 6. Júlio César já foi resgatado por piratas sicilianos quando tinha 25 anos de idade. Ele estava voltando da guerra na Cilícia quando os piratas o capturaram em 75 a.C. e exigiram 20 talentos de prata para seu retorno. Como um cativo, César não demonstrou medo, mas riu com eles, contando piadas sobre como ele valia muito mais do que apenas 20 talentos de prata, e que ele voltaria e crucificaria cada um deles. Ouvindo isso, os piratas riram dele, mas César voltou com vários navios e tropas, capturando cada pirata e executando da maneira que ele havia prometido. 5. Sim, talvez o mais difícil de acreditar que Júlio César foi o papa em um ponto do tempo na Roma Antiga. Naquela época, o título concedido a ele era conhecido como Pontifex Massimus. Este é um termo que ainda é usado na Roma moderna para o papa que significa sumo sacerdote de Roma. Ele foi o papa em 63 a.C. e, pelos relatos dos historiadores, o processo eleitoral foi um dos mais corruptos. 4. Antes de César liderar suas tropas para capturar a Galha, era uma terra invicta de guerreiros ferozes que carregavam o título de Nunca Poderão Ser Capturados. Os romanos tentaram invadi-lo, mas sofreram uma grande derrota na Batalha de Arauzio. Depois disso, eles interromperam suas conquistas da Galha. No entanto, foi César quem liderou suas tropas e capturou os poderosos gauleses em seis anos, começando de 58 a.C. até 52 a.C. Em sua invasão, ele havia capturado quase 300 tribos gaulesas e saqueado 800 cidades, matando 1,3 milhão de gauleses. 3. Este talvez seja um fato não tão conhecido entre uma série de fatos de Júlio César que você enfrentou em sua vida. Quando César foi esfaqueado pelos conspiradores do Senado, muitos deles tentaram várias vezes esfaqueá-lo. Brutus havia ordenado a todos que lhe dessem uma morte limpa, mas ninguém prestou atenção e continuou com a farra de esfaqueamento. Brutus atacou César não apenas pelas costas, mas também pela virilha. 2. Os fatos de Júlio César ajudam os leitores a saber muitas coisas surpreendentes sobre ele, como esta que fala de como suas obras literárias eram excelentes. César hipnotizou o mundo moderno com seus livros que ainda são lidos e referidos por personalidades eminentes. Alguns homens que adoravam ler os comentários de César, uma série de livros autobiográficos, que ele escreveu, incluíam Napoleão, o Grande, Gustavo Adolfo, Frederico, o Grande Tureni. Esses homens juraram por esses comentários que registraram detalhes minuciosos relacionados a guerras importantes como a Guerra Civil, a Guerra da Gália, a Guerra da África e a Guerra de Alexandria. Esses livros são fontes ricas de informações para muitos exércitos em todo o mundo. 1. Dotado de um histórico exemplar de batalha, César venceu 48 batalhas de um total de 50. Na verdade, ele foi considerado um dos melhores generais a ter alcançado tal feito. Antes dele, o general Marcos Marcelos ocupou o cargo estimado por ter travado 39 batalhas. Júlio César foi um magnífico estrategista geral e venceu essas batalhas por puro tato e inteligência. Música